A diretora da Prestação da Saúde do Ministério da Saúde da Silva Vieja deve ter sido apropriado o espaço para a comunidade e a comunidade que tem que cooperar com o governo. A comunidade deve ter sido apropriado com o Ministério da Saúde e a informação da comunidade, mas o Ministério da Saúde deve ter sido apropriado com a comunidade. O Ministério da Saúde deve ter sido apropriado com o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde. A comunidade deve ter sido apropriado com a comunidade e a comunidade. A comunidade deve ter sido apropriado com a comunidade, mas também deve ter sido apropriado com o órgão da comunidade. Mas, em princípio, o Ministério do Saúde, no papel, assegura que mora com a Itabotsira. O objetivo final é que, lá hoje, a gente pode falar que mora com a Itabotsira, que é claro, não é? Depois, fazem da tíbia, fazem da gitareca, fazem isolado e fazem apropriado o espaço no bem-maclua e depois o documento da sua comunidade. Então, fazem bem apropriado. Fato em isolamento há muito um marido, não um marido nem utiliza o fato em carantina, inclui o fato em profissional de saúde, a atenção médico, enfermeiro, não enfermeira Sira. No horário, o Ministério do Saúde, o Departamento de Promoção de Saúde, tem uma base de ralo socialização da comunidade, e o líder comunitário Sira, também o líder comunitário Sira, mas que representa o Estado e a comunidade. Em Fizénia Babo, Jacinto Fuka, Ziamen. Obrigado. Obrigado.